Bem-Estar e Movimento Apresentação Márcio Atala Olá pessoal, hoje o Bem-Estar e Movimento é diferente, é uma estreia, é um, diria que um filho de um quadro que já tem 10 anos toda manhã com o Milton Jung no Jornal da Manhã, onde a gente fala com os ouvintes, tira dúvida dos ouvintes, então hoje é um momento que a gente faz uma estreia e para essa estreia eu pensei muito quem que eu podia chamar, como que vai ser esse formato, e aí não podia ser diferente, meu parceiro de 10 anos, o Milton Jung, que além de tudo é um grande amigo, e aí eu falei, o convite é para ele, para a gente ver como que vai ser esse novo momento do Bem-Estar e Movimento, obrigado Milton por ter aceito o convite. Márcio, obrigado eu, eu que agradeço pela oportunidade, assim como nós somos, participamos da estreia do Bem-Estar e Movimento lá no Jornal da CBN há 10 anos, estou aqui hoje tendo a oportunidade de participar, você falou que é um filho, eu diria o seguinte, você ganhou a maior idade agora, você virou gente grande, porque agora o programa tem vida própria, mas já deixando claro para quem está nos ouvindo aqui, continuaremos com nosso quadro diário, logo depois das 8h30 da manhã, todo dia respondendo perguntas dos ouvintes, mas agora temos esse acréscimo aos sábados, um programa com vida própria, cara própria, e com uma grande vantagem, né, porque naquele lá Márcio, eu tenho que apresentar você, aqui o problema é seu, você que se vire, entendeu, eu só tenho que responder. Não, mas é delicioso todo esse processo, né, quando a gente começa ali o nosso quadro, a gente tem um tempo limitado para uma resposta, muitas vezes você tem que ser muito objetivo e dar uma informação que também não deixa o ouvinte com dúvidas, com mais dúvidas do que quando ele escreveu. E nesse processo, muitas vezes a gente ouvia, poxa, vocês podiam falar mais tempo, mas gerava algum tipo de questionamento aquela resposta que a gente levava para o ouvinte. E aí ter essa oportunidade de crescer o bem-estar em movimento, além de ser um desafio, é muito gratificante, porque você vai poder tocar num assunto com mais profundidade. É importante lembrar também, vamos pensar um pouco há 10 anos, por que que surge o bem-estar em movimento dentro do jornal da CBN? Aquilo já era uma resposta a uma demanda do próprio ouvinte, porque cada vez mais a gente percebia no ouvinte esse interesse pela melhoria da qualidade de vida. As pessoas começavam a se preocupar com isso, nós passávamos por um momento do país também diferente, em que uma série de outras estruturas já vinham sendo construídas e as pessoas pareciam estar querendo dar um passo além, percebendo o seguinte, eu não posso só trabalhar, eu tenho que cuidar de mim, da minha vida. E essa demanda começou a surgir no dia a dia do programa. E aí, claro, o jornal da CBN, a rádio CBN, vai em busca de quem? Vai em busca do Márcio Atala, que era o grande porta-voz do bem-estar naquele momento, né? Pelo trabalho que você já vinha realizando no campo da comunicação, que eu acho que é uma coisa até legal da gente conversar com os nossos ouvintes hoje aqui, na estreia do bem-estar em movimento, o programa. O programa. Ou seja lá qual é o nome que vocês queriam dar, o ouvinte pode nos ajudar aí, dizer como a gente chama esse bem-estar em movimento, bem-estar em movimento, gente grande, bem-estar o programa, é isso aí, depois o ouvinte inventa e traz pra gente aqui, conversa com a gente. Mas assim, criar o bem-estar lá no jornal da CBN já era parte deste processo, de se buscar mostrar pras pessoas, por quê? Porque o jornalismo também estava mudando. O jornalismo sempre foi muito marcado, o jornal da CBN, que eu apresento não por acaso há 10 anos, mas acompanho desde que cheguei na rádio CBN em 98, o jornal da CBN sempre foi muito marcado por aquele noticiário mais clássico. Economia, política, questões do meio ambiente começaram a aparecer também como demanda de uma sociedade que vinha mudando. E esporte, o esporte como futebol, basicamente. E, de repente, a gente começou a entender que as pessoas queriam mais do que isso. Então, o tema da tecnologia entrou pro programa e aí vem a questão do bem-estar. Porque você, e você, claro, sabe bem mais do que eu até o quanto cresceu o interesse da sociedade e a consciência da sociedade que nossa qualidade de vida depende de uma série de aspectos intelectuais e físicos também. Esse movimento em cima do estilo de vida, daquilo que a gente faz na maior parte dos dias, porque o que eu faço na maior parte dos dias é que vai definir meu estilo de vida e meu estilo de vida define minha saúde. E quando os estudos vão se aprofundando e vão mostrando que aquilo que você se movimenta, ou a falta do movimento, ou essa diminuição das horas de sono, o enfrentamento que a gente vai tendo das emoções, o que a gente está comendo, aquilo que a gente vai fazendo no automático e não se dá conta, começa a prejudicar a nossa saúde. Aí eu acho que foi um momento, posso cravar ali, que foi 2010, 2011, quando começou ali também o projeto que eu levei do Medida Certa, coincide com uma curiosidade maior das pessoas do que fazer, como que eu faço pra sair do automático. E esse momento que está surgindo aqui, o bem-estar, o programa, é um momento que muito é falado por conta do Covid. Então vão aparecendo muitos e muitos estudos mostrando a questão da atividade física, do sistema imunológico, e aí você quando começa a refletir o que faz o meu sistema imunológico estar imunodeprimido, você cai inevitavelmente no estilo de vida. E muitas vezes no programa, no nosso programa diário, eu não tenho a profundidade em tocar em determinados assuntos, que eu acho que esse espaço dá oportunidade de trazer uma pessoa mais especialista em determinados segmentos, dentro desse estilo de vida, esses pilares que a gente falou, e a gente vai poder explorar um pouco mais, complementar aquilo que a gente faz durante a semana. E um ponto, eu acho importante também de ressaltar sempre, é que quando se levou o bem-estar em movimento pro jornal da CBN, a gente fugiu da armadilha de querer falar só de exercício físico. Exato. Porque a gente precisava mostrar que a transformação tinha que ser ampla. Exato. E aí passa pela nutrição, passa pela qualidade do sono. É isso. Quantas vezes nós fomos entrar em alguns assuntos que não estavam relacionados, vou correr mais, vou correr menos. É isso. E quando falamos de atividade física, mostrar pras pessoas que isso está ao alcance delas. Isso. Inclusive, em alguns momentos, levando esse âncora a ser obrigado a subir as escadas pra provar isso. Ah, momento épico do bem-estar em movimento. Mas enfim, mas era isso, porque qual é a ideia? Era mostrar pras pessoas o seguinte, essa mudança tá no nosso alcance. Porque também se tinha muito, e quantas vezes você tem que responder perguntas lá, eu não gosto de academia. Não gostar de academia é um outro problema, não tem nada a ver com qualidade de vida, com exercício. Você não depende de uma academia para isso. Pode ter uma estrutura melhor na academia, mas enfim, você no dia a dia tem que mudar, incluir movimentos. E acho que isso sempre ficou muito bem marcado. Aqui agora, no programa, você vai poder explorar inclusive com outros especialistas. Porque lá só tem você de especialista. Agora você vai dividir a bola com outros. Não é o caso de hoje, porque hoje, vamos deixar claro, eu não sou especialista no tema. Não, mas você sabe que é sim, e aí é que a gente vai puxar, né? Pô, comunicador, livros aí já publicados, né? O Proibido Calar, né? Tem, tem... E eu lembro de um bate-papo que a gente teve no programa, há uns 4, 5 anos talvez, e a gente falou de hábito. E você trouxe um dado que você colocou num livro sobre mudança de hábito. E aí eu queria que você falasse sobre isso, mudança de hábito. Em 2015, eu lancei, junto com a fonoaudióloga Eleninha Quirilos, o livro Comunicar para Liderar. Nós temos uma convicção, ela e eu, porque a gente já vem desenvolvendo projetos no campo da comunicação há bastante tempo, de que a comunicação era essencial para as pessoas, em qualquer nível hierárquico que você esteja, e para as relações interpessoais. Eu não tenho dúvida de que boa parte dos problemas que existem hoje na sociedade é por falta de diálogo, porque as pessoas não se preparam para se comunicar melhor. E quando nós lançamos o livro, ou fomos escrever o livro, escrevemos um livro a quatro mãos, e foi um exercício e tanto, né, porque é difícil você ter que dividir páginas com outras pessoas, tal, e a gente conseguiu fazer esse exercício de uma maneira bastante agradável, muito em função da qualidade e do conhecimento que a Eleninha Quirilos tem. Quando nós fomos começar a escrever o livro, a gente pensou em iniciar da ideia, porque muitas pessoas falam assim, você fala, vai conversar e a pessoa diz assim, ah, mas é que eu não sei falar direito, eu não sei me comunicar. Comunicação é uma competência. Sendo uma competência, a gente pode desenvolver. Alguns vão ter mais facilidade, outros mais dificuldade. Talvez assim, o primeiro passo que a gente tem que levar como consciência é o seguinte, ninguém nasceu falando, nós aprendemos a falar. Se aprendemos a falar, podemos nos especializar nisso, mas precisamos criar o hábito da boa comunicação. E aí nós fomos buscar no esporte a discussão sobre hábito, alguns estudos, algumas pesquisas. Tem um trabalho que foi feito em Londres, por exemplo, com 96 pessoas, e a ideia era que eles mudassem o seu hábito de vida. Proposta, cada um escolhe um movimento que vai fazer, um movimento, um ato, vai comer uma fruta, vai caminhar um pouco mais, vai fazer exercício, vai ler um livro, não sei. Você vai incluir um movimento no seu dia, uma ação no seu dia, que pode transformar a sua vida. E vai repetir aquele movimento, aquela ação, ao longo de três meses. 90 dias. 90 dias. Ao final de 90 dias, o que eles identificaram? Em média, e a maior parte das pessoas decidiu para mudar a qualidade de vida, o movimento mais simples, que era o qual, incluiu uma fruta no seu dia. Pessoas que não comiam fruta no dia a dia. Disseram, eu vou passar então, essa é a minha mudança de vida. Essa eu consigo. Essa eu consigo, o que é interessante. E você pode até falar mais sobre esse assunto depois. Mas enfim, 66 dias foi o tempo médio que as pessoas levaram para transformar aquela mudança em hábito. Eu gosto sempre de brincar e lembrar que dos 96, só um decidiu fazer atividade física frequente. Otimista. Não durou uma semana. Por quê? Porque era uma tarefa muito difícil para ele naquele momento. Isso nos remete, Márcio, a essa ideia que você trabalha também, de que o trabalho físico não pode começar. Eu não posso querer correr a maratona no primeiro dia. Eu tenho que começar a dar os primeiros passos. É muito legal, porque você falando desse processo. Vamos chamar de processo. Você falou, olha, ninguém nasce falando. Você não se transformou num apresentador que é do nada. Você nasceu sem falar. Ter todo um processo. Com quatro anos você não faria o que você está fazendo. Eu sei que minha mãe achava que eu falava demais desde muito pequeno, mas esse é um outro problema. Esse era o potencial já. Agora, as pessoas são muito otimistas de acharem que vão sair do sedentarismo quando estão com excesso de peso, pouca massa muscular, pouca condição cardiorrespiratória, e conseguir correr cinco quilômetros do dia para a noite, que o corpo vai conseguir pagar esse preço. Não vai. Não vai. Não consegue manter. Então, quando você trouxe esse estudo, eu falei, pô, que legal. E na primeira oportunidade que eu tive de conversar com uma pessoa da neurociência, que eu parei, assim, que eu tive um papo maior, que foi o Andy Suzuki, quando eu estive em Nova York, eu quis trazer esse estudo e esse dado para ela, e ela confirmou. E ela fala assim, o que você costuma pregar para as pessoas é uma coisa que eu acredito muito. Como só com a repetição você vai ter a criação do hábito, quando você vai escolher, seja no pilar que for alimentação, atividade física, sono, emoções, comunicação, escolha uma atividade simples. Porque se ela é simples, ela cabe no seu dia. E aí você vai fazer todos os dias. E o corpo tem a capacidade de aprender, se adaptar, e aí você pode ir, aos poucos, dando um estímulo maior, mais elaborado. Com a comunicação, imagino que deva ser igual. É o mesmo processo. Charles Duggan, que é um dos papas aí da transformação, tem um livro que é um sucesso, que trata de hábitos, ele lembra sempre dos três pilares ali, que nós temos um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Foi daí que a gente trabalhou no livro essa ideia, depois de mostrar para as pessoas o seguinte, sim, você obrigatoriamente tem que conversar com outras pessoas. A comunicação faz parte do nosso dia a dia. Se conversa com outro, pode ser no nível profissional, no nível pessoal, mas conversar você tem que conversar. Hoje, cada vez mais, do ponto de vista profissional, você é exposto em reuniões. Estamos vivendo aí um momento em que cada vez mais temos reuniões, em que temos cada vez mais de conversar com as pessoas, porque estamos distante delas, para trocar informações, mas também em palestras, etc. Ou seja, são ações profissionais que você tem e que a comunicação se torna importante. Muita gente tem medo, morre de medo de falar em público. Bom, então o que você faz? Você desiste? Não. Enxerga a questão do gatilho, da rotina e da recompensa. Vamos lá. Se você, quando você... Você obrigatoriamente vai ter que falar. Faz parte do seu dia a dia. Então, qual é a recompensa que você tem ao final do dia? Pensa na recompensa que você vai ter e começa a mexer na sua rotina. Porque à medida que você começa a repetir aquele ato, com frequência, você tende a melhorar cada vez mais e deixar os seus medos para trás. Eu vou lembrar uma coisa que era um hábito meu desde muito jovem. Porque quando eu morava em Porto Alegre, eu comecei no jornalismo em Porto Alegre, em 1984, tive meu primeiro emprego em rádio. Em 1985 eu me formei. Eu, pé rapado, andava muito a pé naquela época, né? Então, andava para lá e para cá, andava pela cidade. Às vezes, à noite, terminava a balada e ia para casa a pé. E eu tinha um hábito que parecia coisa de louco. Porque eu fazia reportagem no rádio e depois eu ficava rememorando aquela reportagem. Então, enquanto eu estava caminhando para ir para casa, eu refazia aquela reportagem toda na minha cabeça. E com detalhe, eu costumava falar em voz alta. Não tão alta para não assustar as pessoas, mas suficientemente para as pessoas passarem e me verem falando sozinho. O que é muito estranho, né? Sem dúvida. Mas, enfim, por que eu fazia aquilo? Porque eu ficava refazendo aquele texto que eu tinha acabado de colocar no ar, que era a maneira de eu ir corrigindo, achando uma forma melhor. Qualquer um de nós pode fazer esse trabalho. Tenha consciência de que todas as vezes que você se comunica com o outro, você emite sinais. Você tem noção de quais são os sinais que você emite? Presta atenção. Porque, às vezes, são sinais repetitivos e que incomodam o outro. Por que incomodam o outro? Então, deixa eu tentar mudar esse sinal. Eu vou pegar um exemplo muito básico aqui. Tem pessoas que conversam conosco e fazem sempre o mesmo movimento com a mão. Sempre o mesmo movimento com a mão. Aquele movimento repetitivo da mão chega uma hora que o seu interlocutor não presta mais atenção no que você está dizendo. Você só presta atenção naquela mão dele mexendo. As pessoas que fazem isso nem sempre percebem. Quando você começa a ter consciência de que eu emito sinais para o outro, quais são os sinais que eu estou emitindo, você começa a identificar quais são os sinais que podem estar incomodando o outro ou a mim mesmo. E eu começo a tentar corrigir. Se eu faço as coisas inconscientemente, qualquer coisa vale e eu não percebo. Perceba também na reação do outro como ele age diante de você. Ele está realmente interessado no que você está falando? Por que ele não está interessado? Culpa dele? Geralmente, a gente aponta para o outro. Talvez não. Talvez a minha conversa não seja tão interessante para ele e eu não esteja abordando da mesma maneira. Mas é tudo uma questão de conscientização e que vai nos fazer melhorar. Repetindo. Repetindo o tempo todo. Eu, sem saber e sem estudar, fazia isso intuitivamente lá atrás quando caminhava a pé em Porto Alegre, conversando comigo mesmo e reproduzindo aquela narração errada que eu tinha feito, aquela reportagem que eu não tinha gostado muito, uma passagem na televisão que eu tinha gravado e que eu achava que podia ser melhor. É a maneira que você tem para melhorar. Você tocou num ponto muito interessante que é a consciência. Porque o nosso cérebro, né? Ele é programado para poupar energia. Então, ele tenta automatizar as coisas para não gastar energia. Então, cerca de 80, 85% do que a gente faz todos os dias, segundo o Andy Suzuki, são tarefas automatizadas. E o ser humano, ele vai reagindo muito ao meio ambiente. O que dificulta muito o estilo de vida das pessoas hoje? Um meio ambiente perigosamente confortável, com muita tecnologia, muita cadeira, você não precisando se mexer. Muito alimento, muita oferta de alimento. Hoje você tem, ao contrário do que era há 50, 100, 150 anos, para ficar num campo mais palpável, né? Você tinha muito menos oferta de alimento. Você hoje tem muito mais tela, muito mais diversão. Você falou 84. Vamos pegar... 1900 e... Você não era nem nascido em 84, Márcio. Perdão. Vamos pegar aquela final do Grêmio, foi 81? Aquela final do Grêmio... Do Renato. Do Renato, 83. 83. 83. É... Os jogos eram... Eu assisti em pé, tá? Mas por outros motivos. Não era uma questão de atividade, era nervosismo e tensão. Vamos voltar para aquela época. É... Jornal começava às oito da noite, futebol terminava muito antes. É... A vida... A gente ia para a cama muito mais cedo. Hoje a gente é 24 horas bombardeado por informação. O que acontece? Nos últimos 30 anos, a gente dorme uma hora e 40 menos. Óbvio que isso vai impactar na nossa saúde. Um meio ambiente com muito conforto, muita oferta de alimento. A gente bombardeado por informação. Poxa, se eu perdi o resultado do jogo do Corinthians ou do Atlético Mineiro lá, como que eu ia saber esse resultado no dia seguinte? Indo para a escola, meu pai colocando rádio na Itatiaia, e eu tinha que dar a sorte deles falarem o resultado. Naquele momento. Senão eu ia ter que perguntar para alguém na escola. Senão você ia ser zoado quando chegava na escola, dependendo do resultado. Você entendeu? Hoje é tudo imediato. Então você é bombardeado por informação. Então nesses quatro pilares, eu diria que o meio ambiente, ele não nos favorece a sair do automático. Porque a gente reagindo a esse meio ambiente, a gente está indo contra o que o nosso corpo precisa. Nosso corpo precisa de sete horas e meia de sono. Quanto tempo? Pelo menos sete horas e meia. Precisamos conversar mais sobre esse assunto aqui, rapaz. Eu estou devendo umas horas. Cinco ciclos de sono, assim. No mínimo seis, né? Então os estudos mostram muito isso. Que pessoas que dormem mais de seis horas, comem ciclos, eles batem sete horas e meia. Com quem dorme menos do que seis, você tem uma diferença de expectativa de vida de quase oito anos. As pessoas estão comendo mais do que precisam. Não é à toa que o Brasil tem mais de 60% da população acima do peso. O Brasil tem mais de 75% da população que não atinge o mínimo de movimento recomendado pelo OMS. Por quê? A gente é mais preguiçoso que a década de 80? Não. Mas na década de 80, a gente era obrigado. Você voltava da palada a pé. Talvez hoje você pegue um Uber. Sem dúvida. Até isso é mais fácil. Até isso é mais fácil. Até isso é mais fácil. Naquela época, você não tinha o ônibus mais andando de madrugada. O táxi era uma raridade. Você não tinha nem dinheiro para isso. Hoje, com 5 reais, você pegou o Uber e foi até a tua casa. Que é muito mais simples. Só deixa eu tirar uma dúvida. Porque você falou que não é o tempo... Boa parte das pessoas não atende o tempo recomendado pela OMS de movimento, de atividade física. Que tempo é esse? 150 minutos divididos preferencialmente em 5 dias. Ou seja, 30 minutos por dia. 5 vezes na semana. E isso foi feito de uma maneira programada. Eu reservei um tempo para fazer. Só que é engraçado, porque quando você pega as cidades onde as pessoas mais vivem no mundo, esse movimento é espontâneo. O que é isso? Ele acumula mais passos. Esse movimento está inserido no cotidiano dele. Ele não precisa reservar um tempo para fazer atividade física. Por quê? Porque ele caminha muito. Ele sobe escada. Porque são cidades tipo Okinawa, no Japão. Ikária, na Grécia. Onde o movimento é livre. Você tem... Só que nas grandes cidades, não é essa a nossa realidade. Com raríssimas exceções de profissão que você tem que se deslocar mais, hoje você tem um ambiente muito confortável. Você não se movimenta. Então, a gente tem que tentar colocar esse movimento numa maneira consciente. E aí é que você trouxe a palavra que me deu o gancho. É... Como que a gente consegue fazer um cérebro que tenta puxar tudo para o automático incluir conscientemente um hábito novo? Seja ele no sono, na alimentação, na atividade física, no enfrentamento das emoções, porque hoje a gente sabe que pessoas que são mais coléricas, que não praticam o perdão, o auto-perdão, tendem a adoecer mais. O doutor Álvaro Avezum, que é um cardiologista muito conceituado, ele fala de 33% mais chances de ter um problema cardíaco em pessoas que têm esses sentimentos que ele chama de não-edificantes. Mas como que a gente muda um hábito? Com a repetição. Você falou tentando trazer para o consciente, tentando incorporar uma coisa fácil. Porque depois, em um determinado tempo, isso se torna natural ou automático. Você passa a fazer, como a própria atividade física. Chega um determinado momento que o seu corpo começa a pedir já aquela atividade e ela passa a fazer falta no seu dia a dia. Exato. E aí foi a pergunta que a Wendy Suzuki fez para mim. Ela falou assim, você faz atividade física todos os dias ou quase todos os dias? Eu falei, faço. Ela falou, você pensa? Você decide? Ah, hoje eu vou, hoje eu não vou? Ou já está automático no seu dia? Eu falei, está automático. Ela falou, você chega feliz na academia? Aí eu falei, eu nem sei. Eu chego. Tem dia que eu estou mais exposto, tem dia que eu estou lá. Estou lá e quando acabar eu vou embora. Está na agenda para estar lá e eu estou lá. Estou lá. Então, ela falou, é isso. Porque já está muito no seu automático. Então, o grande desafio hoje, eu acho que esse espaço e o nosso espaço durante a semana é para tentar demonstrar para as pessoas que é possível, através de pequenas mudanças, que repetidas vão fazer uma diferença no seu estilo de vida e melhorar a saúde. Eu acho que esse que é o objetivo nosso. E sabe que, quando nós falamos aqui nas pequenas mudanças, uma das coisas que talvez nós tenhamos enxergado aí durante essa pandemia, e eu vou perceber isso pelo movimento na minha casa. Eu estou, desde março do ano passado, praticamente dentro de casa, sair algumas vezes. Aqui mesmo para a rádio, essa é a segunda vez que eu estou aqui nessa sede nova da Rádio CBN. Tive mais duas vezes na sede anterior. Então, quatro vezes que eu vim trabalhar nesse ambiente presencialmente. Então, tenho ficado muito mais tempo em casa. Tive que criar alguns hábitos em casa também. Primeiro, eu não consigo apresentar o programa em pé. Estou me adaptando para isso agora, porque apresentar o programa em pé me fazia bem, me dava maior facilidade para eu me expressar e me ajudava fisicamente. Menos dor nas costas, nas pernas, etc. Mas também eu tenho conseguido, e eu criei quase que como hábito, o meu banho de sol depois do jornal. O direito ao banho de sol, que é sentar na porta, na frente de casa, ficar olhando a paisagem, o movimento das pessoas. E o que eu tenho percebido é a quantidade de pessoas agora que não tinha antes caminhando no entorno. Muita gente passou a perceber a necessidade, porque está no home office, é uma região privilegiada que eu moro, então eu imagino que muitos trabalhadores estão no home office nas suas casas. E perceberam assim, eu preciso sair, eu preciso caminhar, eu preciso dar uma volta. E hoje eu já conheço todos que caminham por lá, eu vejo lá do alto da casa, eu já sei quem é quem passando por ali, naquele horário serão aquelas três senhoras que estarão andando, eu já sei que elas vão parar do outro lado na esquina para dar uma descansada, porque tem uma pequena subida, e por aí vai. Mas assim, me parece que talvez esse seja um legado desse processo. A gente percebeu que nós vamos ter que cuidar do nosso lado físico, inclusive para suportar as nossas emoções, que estão muito fragilizadas diante de todo o drama que nós estamos vivendo. É isso, acho que esse a gente conseguiu hoje falar um pouquinho do que vai ser o Bem-Estar em Movimento, o programa. Milton não só contribuiu com esse programa de estreia, mas com os três quadros que teremos, né, sugestão. E eu ali, Milton, me ajuda, como que eu vou tocar esse programa, você já faz o mundo corporativo. E Milton, obviamente, como sempre, generoso, me ajudou. E queria te agradecer, não podia ter um convidado melhor para esse programa, e que a gente, durante os dias de semana, continue por muito, muito tempo juntos. Tá, você só não me respondeu ainda como é que eu me viro com... tendo que acordar às quatro e meia da manhã todos os dias para apresentar um jornal e você quer que eu durma o quê? Sete horas e meia? Olha, trarei um especialista e você voltará como convidado e esse especialista vai ter que resolver. Tá certo. Durmo bem menos do que isso nos dias de jogos do Grêmio, durmo menos ainda do que isso, mas hábito. Todo dia, durante uma hora, eu durmo durante o dia. Em algum momento do dia, eu durmo durante uma hora. Isso virou hábito meu, que é a maneira de eu recuperar esse sono perdido em função, exatamente, do meu horário de trabalho e eu me adaptar ao meu horário de trabalho. E atividade física, três vezes por semana, treinando, uma hora de treino por dia, com musculação, com aeróbico e com orientação profissional. porque é a maneira que eu tive para reagir a essa pandemia. Já faço exercício físico há muitos anos, mas nunca fiz com a frequência como estou fazendo agora. Até porque a agenda permite esse tipo de trabalho agora, fazendo tudo de casa. E faço aula online também com o personal trainer. E só para fechar aqui essa conversa, dizer para você, Márcio Atala, que lá no passado, quando eu fui para a faculdade, eu tinha duas faculdades, faculdade de jornalismo e de educação física. Estava fazendo a Federal de Educação Física porque eu sonhava ser professor de educação física. Aí o jornalismo me mostrou que o caminho ali era mais próximo da minha vida no dia a dia. Tempos atrás, estudantes de jornalismo vieram me perguntar, se você não fosse jornalista, o que você seria da vida? E eu disse assim, eu seria o Márcio Atala. Eu seria o Márcio Atala. Por quê? Porque eu adoro educação física e sem me comunicar. O Márcio Atala é esse cara. Ele tem tudo da atividade física e sabe se comunicar. Obrigado. Porque essa é uma habilidade que nem todos têm. Eu tenho certeza que muitos talvez conheçam cientificamente como você conhece a sua atividade. Mas você agregou na sua função o saber se comunicar. E o saber se comunicar é um exercício que todos nós temos de fazer. porque ele é fundamental hoje para a gente se desenvolver na vida e para melhorar inclusive as relações. Boa parte daquela conversa meio torta que a gente às vezes fica em casa ou que o filho respondeu de um jeito que você não gostava ou que você respondeu para o seu companheiro ou para a sua companheira de uma maneira meio atravessada e que aquilo vai acumulando ali e vai te incomodando e vai fazendo o seu dia pior poderia ser resolvida com... Amor, desculpa. Acho que eu não falei bem. Deixa eu tentar explicar o que eu queria dizer de você ou o que você entendeu de mim. Uma conversa uma comunicação boa comunicação muda a nossa qualidade de vida também. Que legal. Obrigado. Sucesso aqui também no Bem-Estar e Movimento estou sempre aí em volta se quiser chama estou por aqui apareço sempre adoro o programa adoro conversar sobre esse assunto adoro compartilhar com você todas as manhãs e reforço gente continuamos de segunda a sexta logo depois das oito e meia da manhã Bem-Estar e Movimento continue mandando suas perguntas porque o Márcio estará lá tirando suas dúvidas só que agora agora ele ganhou vida própria agora ganhou espaço só pra ele Obrigado Milton estaremos juntos todos os dias e só antes de terminar deixando só mais uma informação ser humano é bifásico em relação ao sono esse hábito que você tem dessa dormida de uma hora que a gente chama de power nap faz toda a diferença é melhor aí todo o seu sistema imunológico seu sistema cardíaco então é uma atitude que você faz que faz muito bem Obrigado Valeu Márcio sucesso aqui Bom, Bem-Estar e Movimento fica por aqui hoje foi nosso primeiro programa contamos com a produção do Bruno Teixeira da Joana Kifuri edição do Rafael Furugem e trabalhos técnicos de Priscila Gubiotti Obrigado Milton Bem-Estar e Movimento Apresentação Márcio Atala Márcio Atala